Eita porra, sabe que eu tô vendo visagem com essa música mesmo? Ó, passando em pó, pô, pô Eita, amoresta, bota o som pra tu ver Calma aí, Magmoto, calma aí, Magmoto Era tem 19, tá mó, bebê Vê se pode, quer se envolver Ano passado eu taquei Baldi de água e bebê Oi, acabou a água, toma baio de leite Oi, acabou a água, toma baio de leite Leite quente, joga dá um pouquinho, meu amigo Leite quente, tá bom, cante sozinho, vai Oi, acabou a água, toma baio de leite Oi, acabou a água, toma baio de leite Leite quente, toma baio de leite Leite quente, toma baio de leite Eita, peraí que minha boca tá cheia de cusco Cheia de cusco, morre Cheia de cusco, morre Eita, amoresta, rd7 cdc é o nome do cara Load cdc, tag cdc, bora tem alguém cdc Era tem 19, tá mó, bebê Vê se pode, quer se envolver Ano passado eu taquei Baldi de água e bebê Oi, acabou a água, toma baio de leite Oi, acabou a água, toma baio de leite Leite quente, joga dá um pouquinho, tá bom, vai Oi, acabou a água, toma baio de leite Oi, acabou a água, toma baio de leite Leite quente, toma baio de leite Leite quente, toma baio de leite Bora fugir do cavaco, o alagoano estourado É um impresso, sabe? Ô, passando em pouco, pouco Eita, amoresta Alô Insta Vídeo, estamos juntos misturados Bora meu patrão, Lucas Alvante Estoura essa, papai Ô, ô potença Tá bom, tá bom, tá bom Obrigado.